E em Dourados, setor policial em destaque, durante uma perseguição, Adriel Ferreira Leão, de 20 anos, morreu após o confronto com a polícia, viu? Ele foi baleado. Eu vou pra Dourados agora, informação que chega. João Rocha tem mais detalhes. Bom dia pra você, João. Bom dia, Rodrigão. É isso mesmo. Um dia depois de ganhar a liberdade, por ter roubado um comércio, o jovem Adriel Ferreira Leão, de 20 anos, ele poderia estar em casa comemorando a liberdade, mas resolveu, no domingo, furtar uma caminhonete. E aí, ele furtou essa caminhonete, veio pra cidade de Dourados, onde ele furou uma barreira policial, empreendeu fuga, colidiu com vários veículos e também bateu no muro de uma casa. Nesse momento, ele tentou atropelar policiais. Os policiais tentaram conter a fuga dele, atiraram no pneu do veículo. Ele continuou tentando fugir, quando os policiais atiraram na porta da caminhonete e acabaram atingindo a barriga do jovem. E ele morreu, neste domingo, aqui no Hospital da Vida de Dourados. Um detalhe é que ele... Nós estivemos ali no bairro, no terceiro plano, conversando com os moradores, que falaram com a gente que é um bairro bastante tranquilo e que foram surpreendidos com os barulhos de tiro e também com a movimentação policial. O hospital, aqui no hospital, o jovem, ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UTI. Nós também estivemos conversando com o delegado Erasmo Cubas, que por se tratar de um crime de furto que aconteceu na cidade de Itaporã e mais uma tentativa de homicídio e também a morte do jovem, ele acabou falando qual vai ser a dinâmica dessa investigação. Essas condutas da tentativa de atropelamento, que seria uma lesão ou um homicídio contra os policiais, e a conduta dele de dano, ela ocorreu no município de Dourados e será apurada no município de Dourados. A reação dos policiais para proteger a própria vida, que acabou culminando em uma lesão no suspeito do roubo e, posteriormente, ele foi a óbito, ela será também apurada aqui. Só que, por uma questão de atribuição e competência, a Polícia Militar vai exercer essa atribuição de apurar a legalidade da conduta dos policiais e a Polícia Civil de Dourados vai apurar o dano e a ação do criminoso contra a vida dos policiais militares. Seria, nesse caso, uma tentativa de homicídio? Olha, a depender do que for apurado, sim. Se não, no mínimo, entendeu? Uma lesão corporal, uma tentativa de lesão corporal, porque, segundo o que narrou os policiais, ele tentou se evadir do local, para isso tentou atropelar os policiais que estavam posicionados pedindo que ele parasse e desembarcasse. Bom, pessoal, fim de semana violento, hein? Violento. Que loucura, hein? Que loucura.